Bom, basicamente, eu vou falar para o sistema assim, coloca para vibrar esse ícone a cada, sei lá, 3 segundos ou 5 segundos, existe um sistema que dá para você fazer isso, que a BubbleJet traz pronto, olha que fácil. Vem aqui no workflow da página, e você clica aqui em criar um evento, tem essa opção, Do Every 5 Seconds. Eles colocam como padrão 5 segundos, mas você escolhe quantos segundos é. Então, fazer a cada 5 segundos, ou fazer a cada X segundos. Selecionei aqui, vou colocar 3 segundos. Ah, mas eu só quero que aconteça o que eu vou falar, quando apenas quando o CurrentUser notificação for, sim, senão não quero que fique acontecendo, vai perder memória à toa ali, porque o negócio está invisível. Aí o que eu quero que faça? Faço, eu venho em ElementAction, e coloco Animate. Eu vou animar um elemento, qual? Vamos procurá-lo aqui, né? MaterialIconNotificationActive. Esse aqui, não é? Aí tem as opções, você vai testando aqui. Olha lá no cantinho, está vendo? Esse eu não gostei. Olha, o Shake é legal. Tem o Pulse, Swing, Cadá. Eu gostei do Shake. Vou colocar o Shake para rodar. Então, fiz, feito. E agora vamos testar aqui com ela. A cada 3 segundos, isso aqui vibra. 1, 2, 3. Chama a atenção, está vendo? De novo, 1, 2, 3. Vibrou. Tudo bem? Te ensinei a animar agora. Talvez não tenha ficado a coisa mais bonita do mundo. Você podia ter escolhido um ícone melhor, uma cor melhor. Mas deu para você entender. É isso que importava. Eu vou pausar o vídeo aqui. Vou só chegar a isso um pouquinho para lá. E aí, a gente continua no próximo vídeo. Vamos lá. E aí, a gente continua no próximo vídeo.